E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje uma dica de como enviar a localização no WhatsApp em tempo atual e também como enviar uma localização de até 8 horas. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodroid. Vamos acessar aqui o WhatsApp, escolha uma das conversas, vem aqui na opção mais e localização. Aqui você vai selecionar a opção de enviar a sua localização atual e vou te mostrar também como enviar de até 15 minutos, 15 minutos, 1 hora e 8 horas. Vou te mostrar já já. Primeiro aqui localização, escolha aqui localização atual. Aí ele coloca aqui uma precisão de 35 metros. Tem essa margem ali, né? De erro e tal. Manda para a pessoa. O pessoal vai clicar aqui e vai até você. Isso em tempo atual. Agora, por exemplo, vou vir aqui em localização de novo. Vou colocar aqui, localização em tempo real. Clique aqui em cima e vai aparecer para você. Compartilhar localização 15 minutos, 1 hora e 8 horas. Para que serve isso? Caso que você vai viajar, está chegando ali de viagem. Vamos dizer, para a viagem vai demorar 6 horas, 7 horas, até 8 horas. Você seleciona essa opção aqui e quando você chegar, a pessoa que você enviou a localização antes de viajar, ela vai clicar na localização e vai estar atualizada em tempo real, né? Nesse período que você esteve na estrada, viajando de avião, de carro, não importa onde. Então, aí você não vai precisar mandar de novo a localização atual. Vai durar durante esse período que você selecionou aqui. Beleza? Gostou da dica? Dá like, se inscreve no canal Tecnodroid. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí